O lince é um dos felinos mais adaptados do nosso planeta. Esse felino conseguiu aprender a caçar em áreas com constantes transformações da natureza. Sua lista de presas é muito longa, variando de pequenos roedores, pássaros e animais do tamanho de veados e renas. As suas presas preferidas são a lebre e o veado de cauda branca. As aves também são uma parte importante da dieta do lince. Quando ele está com fome e não encontra nenhuma dessas presas, até mesmo a cobra serve para matar a sua fome. Nem mesmo as cobras venenosas escapam em um encontro com o lince faminto, assim como ocorre com as cascavéis. Quando o lince atacar a cascavel, ele vai procurar o momento certo para atacar a rastreadora com um golpe certeiro. Embora a cascavel seja uma cobra altamente perigosa, com um dos venenos mais mortais do mundo animal, Se ele não for injetado no inimigo, ele não serve para nada. Com a imensa agilidade que o lince possui, a cascavel raramente vai conseguir injetar o seu veneno nele. Em contrapartida, uma patada do lince pode acabar nocauteando a cascavel, o que vai deixar uma brecha para ele se aproximar e matá-la. Uma mordida na cabeça é o suficiente para o lince acabar com a vida da cascavel, que teve a infelicidade de entrar no caminho desse felino.